E aí galera, beleza? Arqueus aqui, dessa vez fazendo um vídeo um pouco diferente, especialmente para responder as perguntas que o pessoal me faz no Twitter. Então eu fiz uma postagem pedindo para a galera que me segue no Twitter, mandar algumas perguntas que eu ia responder todas aqui em vídeo. Então se você ainda não me segue, confere o link que vai estar aqui embaixo na descrição, ou só procurar no Twitter, arroba, branime__studios. Então se você quiser participar do próximo vídeo, não esqueça de me seguir, assim que eu alcançar os mil seguidores, eu gravarei outro vídeo igual a esse, respondendo as perguntas de vocês, beleza? Então é isso aí, vamos começar respondendo aqui a primeira pergunta que é da AngelNath, ela que perguntou assim, quem criou o canal e como começou ele? Muito bem, eu mesmo criei o canal, eu criei o canal há mais ou menos uns dois anos atrás. A ideia não era que o canal da Branime Studios fosse um canal de dublagem, na verdade a intenção é que eu usasse a Branime Studios para promover a minha rádio, que é a Rádio Branime, que é uma rádio online que toca aberturas, encerramentos, temas de animes que vocês conhecem. Porém naquele período eu comecei a assistir alguns vídeos do Starbomb e gostei muito, e botei na cabeça que eu queria fazer uma dublagem daquilo, porque eu já tinha tentado antes fazer outro canal de dublagem, mas não deu certo, e aí acabou que eu pensei, cara, eu vou tentar fazer a dublagem do The Best Zelda Happy Ever, que foi o primeiro vídeo do canal. E aí eu fiz, gravei, gostei muito do resultado final e pensei em mostrar isso para os amigos, para os ouvintes da rádio. E aí eu coloquei aqui no canal da Branime Studios e depois disso começou a ter várias visualizações, muita gente se inscrevendo no canal e eu estou até hoje fazendo aí essas dublagens para vocês. Vamos para a segunda pergunta, pergunta do Tangerina Andarilha, pergunta assim, tem planos maiores para o canal, tipo fazer um estúdio ou ajudar algumas coisas oficialmente em questão de dublagem? Sim, sim, sem dúvida, eu acho que todo mundo que tem um canal tem planos maiores, né, que quer que o canal cresça. Eu, sinceramente, tenho planos de talvez fazer algumas parcerias e fazer alguns projetos, eu já tenho algumas ideias assim, já estou com algo mais ou menos encaminhado, mas se for acontecer vai ser mais para frente mesmo. Eu tenho um home studio, tá, um estúdio improvisado, meu equipamento não é top de linha, então eu me viro com o que eu tenho, mas quem sabe um dia eu tenha condições e eu possa dar um upgrade aqui e comprar um equipamento melhor e me dedicar mais ao canal, às dublagens e também aos meus projetos pessoais, porque, além disso, eu também sou músico, então eu sempre gravo alguma coisa fora as coisas que eu gravo aqui para o canal. Vamos lá, terceira pergunta do Zero3000, ele que fala o seguinte, e aí, terá uma vaga para vídeos de gameplays no seu canal? Olha, Zero, eu, na verdade, já tinha pensado nisso, eu até cheguei a postar alguns vídeos aqui no canal da Branime Studios fazendo gameplay, eu fiz a gameplay do Dead Tale, fiz algumas lives jogando ao vivo, e como eu vi que tem muita gente que gosta e que tinha interesse que eu fizesse mais vídeos assim, eu criei um outro canal chamado Branigames, que é um canal voltado para gameplays, para fazer lives jogando ao vivo, né, seja com os meus amigos ou com os inscritos que eu convidar, Então, se você já quiser se inscrever, eu estou divulgando agora, tá? Eu não tinha divulgado antes, eu criei o canal, mas não divulguei porque eu não tinha feito vídeo ainda, mas está aí o link na descrição para quem quiser se inscrever, já aproveita para ativar o sininho, porque aí, quando eu lançar o primeiro vídeo do canal, você já vai receber a notificação e não vai perder nada desde o início, tá bom? Então, vamos lá, próxima pergunta, Bom, para mim essa pergunta é fácil, porque eu sempre vou dizer a mesma coisa, a minha maior motivação aqui são os inscritos, são vocês, é o carinho que vocês dão, é poder ler comentários de pessoas dizendo que aquele vídeo que eu gravei alegrou o dia delas, então, para mim isso é gratificante, até porque o YouTube vive dando motivos para a gente ficar desmotivado, os criadores de conteúdo vivem chateados porque aconteceu alguma mudança na política do YouTube e aí o seu conteúdo, ele é bloqueado, a sua monetização é afetada, isso muitas vezes porque o YouTube exige uma frequência que alguns canais não podem ter, né? Eu mesmo sofro muito com isso porque tem vezes que eu consigo lançar um vídeo por semana, mas tem vezes que eu não consigo, às vezes eu demoro duas, três semanas para lançar um vídeo, porque o vídeo é muito trabalhoso, eu gosto de fazer as coisas com qualidade, se for para fazer algo que eu acho que está mal feito, eu prefiro nem fazer. Então, realmente o que me motiva são vocês. Agora uma pergunta do Araújo Felipe, ele que pergunta, Como você se sentiu quando dublou pela primeira vez? Olha, eu me senti bem, eu sempre gostei de fazer isso, eu sempre gostei de dublagem, sempre achei uma coisa magnífica, para mim essa experiência de você dar voz a um personagem, de você deixar de ser você mesmo por um minuto e ser outra pessoa, isso é fantástico. Então sempre que eu tinha chance, que eu assistia alguma coisa, seja um anime, uma série, e aí eu vi um personagem que talvez a minha voz pudesse se encaixar bem, e aí eu pegava uma cena e brincava, ia lá, gravava, e aí dessa forma eu fui melhorando a minha interpretação e me interessando cada vez mais por dublagem. E é isso aí, hoje eu estou aí, eu tenho um canal voltado para isso, e pelo visto está agradando, já que tem uma galera aí que curte, que assiste aos vídeos, que se inscreve no canal, e é isso aí. Bom, então vamos lá, mais uma pergunta aqui, para fechar. Bom, é uma pergunta difícil, eu acredito que tenha uma frase ou uma música que me defina bem, mas no momento não me vem nada na cabeça, então eu fico com uma palavra que seria esperança, porque eu me considero uma pessoa que por mais que eu ache que uma coisa seja muito improvável ou muito difícil de acontecer ou conseguir, por mais que eu diga a mim mesmo, por mais que eu diga, olha, sem chance, não vai acontecer, lá no fundo tem algo que sempre me diz, não perca a esperança. É uma coisa que comigo às vezes acontece. Já aconteceu até aqui em relação ao canal, né, Eu não imaginava que eu ia chegar aos 100 mil inscritos, e cheguei em menos de dois anos, eu achei até rápido, e por mais que em dados momentos eu duvidasse, bem no fundo eu sabia que eu podia conseguir, que eu tinha essa esperança que eu conseguiria, uma vez que eu estava muito empenhado e, de certo modo, também muito confiante. E é isso, esperançoso talvez seja a palavra. Mas é isso aí, pessoal, essas foram algumas das perguntas que me fizeram no Twitter, Quero agradecer a vocês que me enviaram as perguntas lá, valeu, obrigado por participarem. Quero agradecer especialmente também ao Lincoln, ele que mandou aí, ó, essa fanart maravilhosa, eu gostei muito, ele que me desenhou aí, cara, ficou demais, valeu mesmo. E aproveitar pra dizer pra galera que tá me cobrando aí as dublagens, fiquem tranquilos, em breve em novos vídeos é só ficar ligado, tá bom? É nóis, até a próxima, fui! Tchau, 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 tchau!